Parada para o almoço aqui entre Cochabamba e Santa Cruz e La Sierra. Vamos usar um parão aqui. Tem uma variedade de... Tem um franguinho assado aqui no fundo. Tem umas frutinhas já descascadas. Aqui assim. Tem uma lanchonete que vende umas empanadas. Tem também um suquinho de balde aqui na frente. Os motores dão 20 minutos para a gente almoçar. Aí você paga 3 bolivianos. É como se fosse um real. Toma um suquinho de pinha, papaya e limonada. Nosso busão ali é unificado, aquele último que está ali. Esse que está indo para Cochabamba, nós estamos vindo de Cochabamba. E aqui dentro rola uma almoção. E tem a galera que quer arriscar. Entra aqui e almoça frango e papa e companhia. Então é isso. Agora a gente já... Comemos umas empanadas. Tomamos um suquinho. De caixinha. Agora vamos seguindo... O nosso caminho. Até Santa Cruz e La Sierra. Quedo por aca. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.